Eu tenho cuidado com os seus olhos e a sua bolsa Tudo que vejo em meio das vozes e do nosso amor Tudo que eu não quero ficar do seu lado, eu não sei sonhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu preciso de um ser educado Oh baby, oh baby, oh Sem você eu sou um cara apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Oh, oh 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 Eu tenho um cuidado Porque eu senti Não sei bem Eu tenho um cuidado Não é só você